M Martan, cama, mês e banho, trazendo pra você aqui no Shop Tour a coleção Verão 2001, Marilena. Gente, tá fantástica. Olha, por exemplo, esse kit coordenado, é o nosso best-seller com detalhes em couro. Dá um close aí, olha, com detalhes em couro. Pra você ter uma ideia, isso aqui é um duvet, pra você guardar o seu edredom aqui dentro. Olha o tecido, é um jeans. E o botão? Todo acabamento em botão de madrepérola. É novidade com ultra-fresh. Tem ultra-fresh também. Todos os produtos da coleção 2001 da M Martan tem ultra-fresh. O que é ultra-fresh, minha amiga? Vamos falar, olha. É um tratamento que só a M Martan tem no Brasil pra combater acros, fungos e bactérias, que é o causador da alergia que você sabe. Agora, vou passar aqui, ó, kit coordenado. Coleção 2001, gente, o kit coordenado, cinco peças. Vem, o lençol de baixo, o lençol de cima. Olha o acabamento em viés, olha o capricho da M Martan. Esse também com acabamento em viés, dois portas pra vencer, mais o edredom, ele pode usar dos dois lados. Gente, é a Previ Custo, hein, pra você conhecer a coleção 2001. Quatro parcelinhas de R$ 29,90. Você pode usar dos dois lados, quer dizer, você vai ter dois kits em um só. Legal. Quatro de R$ 29,90? Quatro de R$ 29,90. Só que tem mais barato aqui na coleção de lançamento, verão 2001 da M Martan. Por exemplo, jogo de lençol. Olha, vamos fazer jogo de lençol, mas também já com as cores da primavera, coleção verão. O jogo de lençol, lençol de cima, lençol de baixo, dois portas, travesseiros. Gente, quatro parcelinhas de R$ 9,90. É preço de custo pra trazer o cliente aqui, conhecer e aprovar a nossa coleção verão 2001. M Martan, Shopping Vila Lobos, Metrópolis, São Medellano do Campo, Center Norte, Morumbi, Anália Franco, Tatuapé, mais Pacaembu, Ibra Poeira, Celso Garcia, Rebouças e domingo tá todo mundo te esperando, não é? Principalmente você, minha amiga. Vem tomar um cafezinho aqui, né, M Martan? Vem. Tchau.